Música Muito boa tarde e bem-vindos ao Ancião TV para mais uma emissão do Jornal de Sexta. Música Ao longo de toda a passada quarta-feira, o Auditório Municipal de Ancião acolheu um seminário intitulado Mobilizar para a Inclusão e Igualdade no Acesso ao Emprego. Tratou-se de uma iniciativa dinamizada pelo município, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia do Ialvorje e com o Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em Ancião. A sessão de abertura contou com a presença do Presidente da Autarquia. Estamos mais capacitados para sermos capazes de dar respostas a estes problemas. E estas parcerias, esta intervenção do Ministro Antônio, porque tem informação profissional, o Centro Digital de Segurança Social, as diversas instituições particulares de saúde social do nosso território trabalham com este objetivo. O próprio município de Ancião, uma estrutura também importante, uma instituição importante, tem vindo ao longo dos anos a dar alguma dimensão a estes problemas. Dizemos que há muito tempo tivemos e temos no nosso quadro pessoal pessoas portadoras de ciência. Fizemos também com este objetivo de integrar estas pessoas no mercado de trabalho. Na passada segunda-feira, levámos à abertura e aprovámos um protocolo com a Santa Casa de Capacitação para a Inclusão, no sentido de estabelecermos uma parceria em que os utentes daquele centro possam participar em iniciativas, atividades que o município de Ancião irá realizar. Contudo, verificámos ainda que são muitos os constrangimentos com que estas pessoas ocuparam, vivenciando-se os de ordem arquitetónica, urbanística e económica e também a existência ainda de uma sociedade água não suficientemente inclusiva, nomeadamente no que se houver a igualdade no acesso à emprego. As outras pessoas estão envolvidas de uma forma muito profunda, também dada a contribuição, contribuindo que é fundamental por este problema. Depois temos instituições de solidariedade social, que na nossa região são muitas e de qualidade. Há uma palavra que é fundamental, que é do senso comum, que é a palavra cooperação e confiança. São palavras fundamentais para que todos nós possamos trabalhar melhor. Sem inclusão podemos ter peças diferentes e podemos até tirar uma fotografia bonita, mas efetivamente não temos inclusão. Inclusão é quando efetivamente conseguimos criar um meio ideal, do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos afetos e dos recursos, o ramo também para efetivamente tudo sensibilizar. É já amanhã que vai decorrer mais uma edição da Corrida do Calaias, uma iniciativa solidária dinamizada pela Associação ANSI Bikers e pelos bombeiros voluntários de Ancião com apoio do município. Esta prova irá incluir caminhada e corrida para miúdos e graduados, sendo que o valor das inscrições reverte, na íntegra, para aquela associação humanitária. A primeira prova, destinada aos mais pequenos, acontece a partir das 18h e terá como ponto central o Quartel dos Bombeiros e haverá diversas surpresas em vários pontos adjacentes, no total dos 5 km do percurso. Na passada sexta-feira, o Rotary Clube de Ancião voltou a distinguir os melhores alunos do Conselho numa cerimónia que decorreu no Auditório Municipal e à qual nós assistimos. No total, foram seis os jovens em destaque que terminaram com distinção o sexto, o nono e o décimo segundo ano do ensino regular, no grupamento de escolas de Ancião e o ensino profissional na Escola Tecnológica e Profissional de SICO. O Rotary Clube de Ancião, com o objetivo de contribuir para o sucesso escolar dos alunos do Conselho, bem premiando manualmente, em parceria com o Caixa Crédito Agrícola da Ancião, os melhores alunos do segundo e do terceiro ciclo, desde o básico e do ensino secundário. É uma forma simples e saudável de distinguir os melhores pela sua inteligência, esforço e dedicação e que, sem apoios especiais ou ajudas excepcionais, se distinguem pela excelência do seu rendimento de escolar. É só premiar os melhores alunos e distingui-los com um prémio financeiro, mas, no fundo, é incentivá-los e motivá-los para eles continuarem a trabalhar aqui. Na manhã da passada quarta-feira, e muito especificamente às 11 horas e 9 minutos, Ancião integrou um exercício público de sensibilização denominado a Terra Trema, uma iniciativa promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que tem três palavras-chave como lema, baixar, proteger, aguardar. Os mais novos, concretamente os que frequentam os Jardins de Infância de Ancião, foram um dos públicos-alvo desta iniciativa, mas também os mais crescidos, como, por exemplo, os que trabalham em edifícios públicos, nomeadamente os espaços do Conselho. Desde o passado dia 4, o Agrupamento de Escolas de Ancião tem vindo a dinamizar a terceira semana da cidadania ativa, com um vasto conjunto de atividades. Esta iniciativa vai culminar mais logo à noite, a partir das 21 horas, no Centro Cultural de Ancião, com uma sessão sobre educação positiva, dinamizada pelo psicólogo Alfredo Leite. Amanhã, sensivelmente a partir das 19 horas, a Velar vai assinalar os 508 anos do seu foral manuelino, com um agosto na Praça Costa Rego. Este será um dia duplamente festivo, uma vez que irá coincidir com a comemoração do centésimo sétimo aniversário da Sociedade Filarmónica Avelarense. Para além dos já tradicionais concerto e jantar convívio, vai ter lugar também uma arruada, sensivelmente a partir das 16 horas. Amanhã, o Rally Verde Pino está de volta à Ancião, com dois slaloms no Parque Empresarial do Camporejo, a serem disputados sensivelmente às 15 e às 17 horas, respectivamente. Recorde-se que no ano em que este rally está a completar as três décadas de existência, a partida irá acontecer às 8 e 15, em Liria, e a meta a partir das 20 horas, em Pedrógão Grande. Pode conferir todas as etapas desta prova, que vai estender-se até domingo, no endereço que partilhamos consigo. Na próxima quarta-feira, dia 16, vai decorrer no Parque Verde do Nabão o 23º Corte Amato Escolar, uma prova que irá contar com a prestação de dezenas de crianças e jovens do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, regular e profissional, do agrupamento de escolas de Ancião e da Escola Tecnológica e Profissional de SICÓ. Os vários escalões irão competir ao longo de toda a manhã. Quanto a notícias, fechamos aqui esta edição do nosso jornal. Mas antes das despedidas, ainda lhe deixamos as habituais previsões sobre o estado do tempo previsto para a Ancião neste fim de semana. Quanto a nós, ficamos com um novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Volte connosco! Tchau! Tchau! Tchau!